Fala pessoal, tudo bem com vocês? Leandro Gobetti Nunes Hoje mais um vídeo aqui no canal, no Mega Portal TV, seja muito bem-vindo Vou estar mostrando como que acende uma churrasqueira Olha o Samuel lá, tá todo empolgado, ele quer que faça um churrasco pra ele hoje Parece uma coisa simples pessoal, mas eu demorei um tempo pra aprender essa técnica Quem me ensinou foi um amigo meu gordo lá de Piracicaba E um dos maiores churrasqueiros que eu conheço, o cara faz um churrasco de mestre mesmo E assim, e ficava, teve dia que eu gastei uma caixa de fósforo, um litro de álcool E as pessoas falaram que se ficar usando álcool, essas coisas pra tacar fogo, ventilador, um monte de outras coisas O que acaba acontecendo? Acaba dando cheiro na carne, né? E perigo também de contaminar lá, né? Sei lá, o monóxido de carbono, alguma coisa nesse sentido Eu não entendo direito, mas quem entende fala isso Lembrando que eu sou apenas um entusiasta, como eu sempre falo E todos os dias a gente dá algumas dicas das coisas que a gente aprende, né? Bora lá pro vídeo lá, você que tá chegando agora, já se inscreve no canal aí, beleza? Que todos os dias vídeos novos pra vocês aí, beleza? Ó, o Miguel tá meio assustado aqui, tá chegando aí, falou que ia fazer um churrasquinho de gato aqui, ó Ó, o bicho, ó, a lana também, ó Eita zasqueira Ela não tá com fome Ó, pessoal, você pega um papel toalha, desses de limpar a boca Tá certo, pessoal? Pega, dobra assim, ó Eu peguei duas folhas, mas pode ser com uma só Dobra aqui, ó Aí dobra em dois aqui, ó Beleza? Aqui, ó Aí aqui que não tem a saída aqui, pô, o óleo acumular aqui, beleza? Aí vem aqui assim, ó Ó Faz uma trouxinha aqui, assim, ó Ó Mais ou menos assim Não precisa caprichar nem nada, viu, pessoal? Vai ficar, ó, essa com um pouquinho aqui dentro, ó, beleza? Ó Ó Aí, se vocês tiverem outra metodologia de fazer isso daqui também Deixa aí nos comentários aqui, beleza? Ensina a nós aí também Bem no meio da churrasqueira aqui, ó Você vem e dá um jeito de colocar essa aqui, ó Essa Daí, eu já peguei uns pedacinhos de carvão, ó Você coloca essa trouxinha que você fez aqui Esse ninho aqui de papel aqui, ó Beleza? Colocou aqui, ó Pega óleo Sabe óleo reciclável? Óleo de cozinha, tá, pessoal? Não vai pegar óleo de motor, nada dessas coisas, ó E pega e enche ali, ó Ó, ó Olha lá, ó Tá vendo, pessoal? Ó Encheu Aí o que que acontece? Daí vem E pega os carvão Pega os maiores A gente vai fazer o quê? Vai fazer um... Uma filha de carvão aqui, beleza, pessoal? Aqui assim, ó Ó É infalível, pessoal Eu não penso um churrasqueiro ruim É eu, entendeu? Vai acender fogo eu aprendi Pelo menos Pelo menos Acender o fogo Aí também Aí, pessoal Vocês começam tipo assim Os carvão maiores, né? Vocês começam a colocar Os maiores, né? Ó Daí tá aqui, pessoal Deixa uma pequena abertura Pra você inserir o fósforo ali Aí, pessoal Ó Vou acender aqui, ó Aqui, ó Acendeu e deixa O que que vai acontecer? Aquele óleo que tá ali Vai ser o combustível Ele não vai deixar Pegar fogo rapidão No papel, né? Tá vendo que acendeu ali, ó Espera um pouco A hora que pegar mesmo Aí você vem E acrescenta mais carvão Aqui nessa parte aqui, ó Coloca mais uns pedacinhos Daqui, assim, ó Pra fechar E deixa Eu vou deixar o vídeo Na íntegra aí Pra mostrar que realmente Funciona, tá, pessoal? Tá, pessoal? Aí, pessoal Pra você saber, assim, né? Essa dica aqui Eu aprendi Tipo, mestre churrasqueiro Como eu falei, né? E, assim É... O que que ele falou pra mim? Da temperatura De como você saber Se já tá pronto De... Não é o fogo É a brasa Que assa a carne, tá, pessoal? E, assim Me corrijam Se eu tiver errado Mas, assim Tem uma temperatura ideal De queima da carne aqui E essa temperatura É o churrasco Eu fico virando Eu fico virando Assim, ele falou Viu? Você não tem que ficar virando Você coloca a carne aqui A hora que brotar o sanguinho De um lado Você virou Brotou o sanguinho Do outro É mal passada Esse é o ponto da carne Beleza? Uma vez só Ó, pessoal Tá quase a temperatura Aqui, ó Um, dois, três Quatro, cinco Seis Sete Aí, ó Já tá quase Ai, meu pé Ó, pessoal Aí, ó Eu não entendo muito De churrasco Mas, aqui, ó Colocamos um pouco De sal grosso Coloquei um pouco De sal grosso A gosto, né O pifinho aqui De contra filé E linguiça Que o Samuel gosta De linguiça, beleza? E eu vou dar Só o toque final Aqui, ó Ó Beleza? Bora lá Aqui, ó A filé Vai 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 Fica Foda na carne Ó, pessoal Agora, ali, ó Não sei se vocês conseguem visualizar Ali, ó O sanguinho começou a aparecer Beleza? Quando o sanguinho começa a aparecer ali Quer dizer que é a hora de virar, ó Aquele sanguinho que aparece ali é o suco da carne, entendeu? Então, se você deixar esturricar, perde o suco dela Vai ficar esturricada Não vai ficar macia, entendeu? Pessoal, sorte que eu não morri ontem Ó, pessoal, agora é só saborear, ó Sorte que eu não morri ontem Tá, e a dica de hoje foi essa Como acender uma churrasqueira, beleza? Se você gostou, deixa o dedo no like aí Se inscreve no canal E nós nos vemos nos próximos vídeos Deus abençoe Fui!